Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Nova lei da biodiversidade vai estimular a pesquisa e valorizar o conhecimento das comunidades tradicionais Setor de serviços do país cresce mais de 6% em março e registra a maior alta desde setembro do ano passado 2 mil caminhoneiros em todo o país recebem orientações sobre o cuidado com a saúde O combate ao fumo foi o foco da ação E ainda, campanha incentiva mães a doar leite materno para bebês prematuros Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!